Bom, boa noite. Meu nome é Mário, sou aqui da Casa Fraterna, Missão de Amor, e hoje eu vou fazer o Evangelho e a pergunta do Livro dos Espíritos que a gente faz a sequência todas as quintas-feiras. Então, nesse momento, vamos agradecer a oportunidade por estarmos aqui reunidos mais uma vez. A oportunidade, independente de onde estivermos, a gente conseguir ouvir um pouquinho dos ensinamentos do Cristo, o que a doutrina espírita nos traz em seus pequenos detalhes, e que a gente possa ter a força e o praça para passar daquilo que a gente entende em relação ao que o Cristo nos traz. Que a luz e a paz possam nos envolver hoje e sempre, e que assim seja. Bom, hoje o Livro dos Espíritos é a... Estamos no Livro dos Espíritos, né? Na parte terceira, no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. E a pergunta é a 883, e ela fala sobre o direito de propriedade, roubo. O desejo de possuir é natural? Sim. Mas quando é apenas para si e para satisfação pessoal, é egoísmo. Aí tem uma A, então a gente faz a A primeiro, e depois a gente conversa sobre ela. 883A. Será legítimo o desejo de possuir para não se tornar peso para ninguém? Existem pessoas insaciáveis, que acumulam bens sem proveito para ninguém, só para satisfazer as paixões. Acreditais que isso seja bem visto por Deus? Aquele que é o contrário, junta com seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Bom, então, lá na Casa Fraterno, a gente sempre fala em relação à questão dos bens, né? Que os bens, eles não são errados, se possuía os bens. O que é errado seria o como a gente utiliza esses bens que Deus nos deu. Além do nosso corpo, que ele nos dá, também existem os bens materiais, as propriedades, o dinheiro que algumas pessoas conquistam, outras não. Mas pensar hoje, né, nas nossas situações que estamos, hoje existem as pessoas que fazem um bom uso do dinheiro, empregando pessoas, fazendo com que esse dinheiro gire, para que outras pessoas tenham a possibilidade também, né, de ter o acesso a esses recursos. Mas também tem muitas pessoas que já são mais mesquinhas, que querem os recursos somente para elas, e que isso não faz bem para elas. E todo o recurso que não é bem empregado, ele vai ser cobrado quando a gente retornar ao plano espiritual. Então, a necessidade do... a gente ter o desejo de possuir, isso é natural. Mas o como que nós vamos utilizar esse dinheiro, esse recurso natural, aí já é outra coisa. O como nós vamos conseguir, se é de uma forma natural, se a gente vai passar por cima de alguém, enfim, né, as formas como vamos angariar esse recurso, aí já é uma outra forma, né. Então, é isso. Nessa parte aí, das próximas semanas serão também feitas em relação à continuidade, né, e isso foi uma continuidade, né, do que a gente faz toda semana, que cada um que vem na quinta-feira faz essa... esse trabalho de passar esse conteúdo. Para que quando a gente voltar, a gente não está tão defasado e diferente do que a gente já começou, né. E hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar, dar continuação também, né, o que foi iniciado, né, na semana passada, que estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E vamos dar continuidade no item 3, em relação às instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Semana passada já deu início em relação a esse item e que foi trago, né, como pelo Eustáquio para nós, né, falando um pouquinho sobre esse... os últimos serão os primeiros, né, falou um pouquinho da parábola, de como ela, né, discorreu em todo momento. Então, vou falar só um pouquinho sobre ela, só para a gente não se atentar, claro, que é o mais importante do item, mas a gente não se atentar tanto ao... a parábola em si, mas o que... o que tem no texto, na carta traga, né, pelo Henri Reine, de Paris, 1863. Então, a parábola é comparando Deus como se fosse um trabalhador, né, um trabalhador, o reino de Deus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que permaneciam na praça sem fazer, sem nada fazer, lhes disse, ide também, ide também, vós outros a minha vinha e os darei o que for razoável. E eles foram pra lá. Enfim, aí até o final e que chegou num... num determinado momento chegou a hora do pagamento, né, desse... desse trabalho a qual foram contratados. e, nesse caso, todos receberam a mesma quantidade, as mesmas... as mesmas... as mesmas quantidades de dinheiro, o que... o que... que estava sendo, né, pago naquele momento. E... e alguns, os que chegaram primeiro, né, até indagaram. Chegada a noite, o senhor da vinha disse, aquele que tomava quando os negócios chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na décima primeira hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um. Então, nesse caso, cada um recebeu uma moeda, independente do horário no qual ele chegou para trabalhar. E... nós vamos, né, e... mas, como resposta, né, o... o... o patrão, ele veio, né, e disse a um deles, meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receber, diz, uma moeda por vossa jornada? Então, se ele falou com os primeiros, ele falou, ó, você vai receber uma moeda. E chegou no final, ele recebeu uma moeda. Mas também ele falou com os outros que receberiam o que... o que seria necessário, o que seria necessário para ele. E foi pago esse necessário para cada um deles. Então, é... tomai o que vos... o que vos pertence, e ide. Quanto a mim, quero dar a este último, tanto quanto dei a vós. não me é permitido fazer o que eu quero, o vosso olho é mau, porque sou bom. Então, assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, e poucos os escolhidos. E essa passagem está em Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. Né, então, essa... esse... o que nós vamos nos ater seria o item 3 das instruções dos espíritos, que foi uma instrução que o... que o espírito Henri Rémi, acredito que seja assim que fale, né, foi recebido em Paris, em 1863. Então, vamos lá, para a gente discorrer um pouquinho sobre ela. Jesus empregava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora, são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, continuadas no decorrer dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, pelos espíritas. Estes, que vieram por último, foram anunciados e profetizados desde a vinda do Messias e receberam a mesma recompensa. Que digo eu? Receberão uma recompensa ainda maior. Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muito daquela época revivem hoje ou reviverão amanhã para completar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de outro profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã que se encontram entre vós, porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base e sim na cúpula do edifício. Seu salário será proporcional ao mérito do trabalho. Então, todo esse trabalho, independente de qual a gente recebe, a gente recebe o mesmo o que Deus sempre nos prometeu, que é a vida eterna. Não tem o porquê da gente querer mais do que isso. A vida eterna já é o patamar ideal que a gente precisa e é o que a gente almeja. Então, tudo isso que precisamos de trabalhar em nós é justamente se aquele trabalhou mais, se aquele trabalhou menos, o importante é estarmos na caminhada em conjunto. E, como diz aqui, e que anteriormente a nós estiveram os profetas, o Moisés veio trazer a sua palavra de justiça, a qual ele ia buscar no Monte Sinai, o Cristo veio trazer essa palavra de amor para nós, o Espiritismo veio nos esclarecer todo esse conjunto a qual foi trago. e que agora nós, como os Espíritas, nós temos essa incumbência, mais uma, de continuar esse trabalho desse planeta, que agora estamos num momento de regeneração, para a gente trabalhar o nosso íntimo, para que esse trabalho seja bem feito. O trabalho, independente do tempo a qual a gente está trabalhando, nós precisamos de fazê-lo bem feito. Vieram os antecessores a nós e fizeram seus trabalhos muito perfeitos. Estamos chegando agora, nós também precisamos de fazer os nossos trabalhos muito bem feitos. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e certifica a filiação espiritual. O Espírito chamado para prestar contas de seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida. mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento, no pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência para avançar mais e mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não se queixam mais e o adoram. Então, diferente do que passou, do que chegou a passar, chegou a passar nos nossos trabalhos, só um minutinho que parece que não está passando no... Beto, só... que aqui para mim está ok, não tem nada no... alguém está assistindo no YouTube? se tiver, responde no... no... no chat, por favor. que aqui o tempo está correndo, está aqui, 14 minutos 45, está até passando muito. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar salvar esse aqui e depois a gente vê se a gente consegue passar isso para o YouTube de alguma forma ou então a gente vê o que a gente consegue fazer, a gente refaz, enfim. A gente está aí para trabalhar, então vamos trabalhar. então vamos dar seguimento aqui para a gente não perder o tempo. Ah, a Julícia acabou de falar aqui que ela está vendo, entendeu Beto? Você que não está enxergando direito. Então vamos lá dar seguimento aqui. A reencarnação, esse belo dogma, isso já conversou. Então, seguindo essa situação agora, é que nós temos a reencarnação, né? Então a reencarnação, ela faz com que a gente, por mais que a gente está chegando, a gente acha que a gente está chegando por agora, a gente já deve ter vivido em várias vidas, em várias situações. Então, em algum momento, a gente tentou ser o primeiro trabalhador, mas isso para a gente não deu muito certo. Mas aí, como as bênçãos do Pai, elas são muito, elas são divinas, elas são imensas, eles nos dão a possibilidade de virmos novamente para chamarmos ao trabalho novamente. E o que a gente fez? De repente, a gente não veio ao trabalho novamente. Então, veio passando, veio vindo, e a gente veio tentando no nosso trabalho, né? Mas, ainda assim, a gente tentando, tentando, e com a graça de Deus, a reencarnação está aí para isso. A gente vem para trabalhar e o que a gente vai fazendo? Vamos trabalhando, vamos tentando, sempre com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, ainda, mas a gente está melhorando. E agora, como disse o companheiro Henry, que os Espíritas são os últimos, né? Os Espíritas, as pessoas que estão se iluminando nesse momento, né? E que são esses que estão aí para fazer com que esse burilamento seja feito. Os nossos corações, as pessoas que estão próximas a nós, esse é o nosso momento, nossa necessidade de crescimento nesse momento. Tanto que Deus deu um empurrãozinho para a gente, trazendo o que a gente tem hoje, né? O que faz com que a tecnologia, de certa forma, nos... faz com que a gente fique mais próximos, mas que também a gente fique mais próximos ainda das pessoas que estão dentro do nosso lar, que são o que realmente a gente precisa de compartilhar esses trabalhos, esse trabalho de amor e de paz. Então, então aqui no último parágrafo fala o seguinte, este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, né? Cujo ensinamento contém, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germem do futuro e também sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, por mais que é dito que nós somos os últimos, né? Pensando que nós somos os últimos a chegar, os trabalhadores da última hora, mas nós já trabalhamos, já tentamos trabalhar de outras formas, né? Como um trabalhador que para a gente conhecer uma profissão, a gente precisa de passar por todas as etapas. Nós passamos pelo primeiro ano, né? De uma faculdade, alguns que às vezes não passam pela faculdade, mas teve toda a instrução para começar a trabalhar em relação a esse trabalho que nós nos propomos a fazer. Então, esse trabalho, ele é muito importante para nós, ele é muito importante para Deus, né? que é o verdadeiro nosso chefe, né? Pensar nisso, né? E pensar que todos nós passamos por todos esses passos, nós, alguns, claro, a gente pode pensar que, vamos colocar que às vezes os que conseguiram seguir um caminho mais assertivo, uma linha mais reta, diferente da gente, que a gente faz um zigue-zague danado para a gente conseguir chegar à angelitude, a gente pode pensar que alguns que, algumas crianças que têm hoje, elas têm muito mais facilidade com algumas coisas, então, elas passam de ano mais rápido. Algumas pessoas, né? Alguns espíritos, eles tiveram a oportunidade de seguir um caminho mais reto. Eles tiveram, desde o início, a visão de, ó, se eu seguir por esse caminho aqui, eu acho que eu vou chegar mais rápido. E isso que aconteceu com alguns. Então, para nós, que de repente a gente tomou uma bomba, né? Passou de um lado, passou para outro, mas, como sempre, a gente seguindo o caminho, hoje, a gente tem oportunidade de seguir esse caminho com mais assertividade, né? Hoje, com a doutrina espírita, com tanta obra que nos faz trazer tanta alegria, tanto ensinamento, tanta sabedoria, que agora, eu acho que vai ser meio difícil se a gente ainda tomar uma bomba. E acredito que, se caso isso aconteça, ainda, a gente ainda tem outras oportunidades. Se, às vezes, essa oportunidade não der para que a gente continue, como na faculdade diz, né? Se a gente tomar muita bomba, a gente não conseguir finalizar a faculdade no tempo hábil, a gente jubila, né? Nesse caso, de repente, a gente pode ir para um outro planeta para auxiliar também para trabalhar nesse outro modo. Mas, nunca, Deus nunca nos manda embora. Ele sempre nos dá uma oportunidade para o trabalho e para o crescimento. Então, acho que é isso, gente. Alguém tem alguma questão? Quer nos passar? Obrigado, obrigado. Bom, gente, então, a gente, o nosso trabalho de hoje, a gente vai finalizando. Lembrando que no sábado, a gente tem também os nossos vídeos que a gente sempre coloca, e a gente vai informando em relação ao tema e tudo mais nas nossas mídias sociais. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a nossa prece, acalmar os nossos corações, principalmente o meu, fazendo as coisas ao vivo, primeira vez, né? Então, vamos agradecer imensamente a oportunidade de Deus nos dar as tecnologias, as oportunidades de, por mais que estejamos longe uns dos outros, não podemos estar em companhia uns dos outros, mas com certeza possamos estar próximos em corações, levando conosco todos esses trabalhos que a espiritualidade sempre nos dá a oportunidade de estar, e que possamos, a cada dia, a cada passo, trabalhar mais e melhor como esses trabalhadores da última hora. E com certeza receberemos o nosso pagamento em bênçãos, amor e muita alegria em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Obrigado, gente, boa noite para vocês e tenha uma ótima noite aí de sombra. Tchau.